A primeira vez que eu contei para o meu pai, eu tinha sete anos. Meu pai adorava a ópera. Eu tinha sete anos e ele me levou para ver Madame Butterfly no Metropolitan Opera House. Quando eu vi o palco com as luzes e quando a Madame Butterfly veio andando por aquela ponte, eu fiquei com o guarda-chuva. Eu fiquei maravilhado. Depois a ópera terminou e ele estava na rua comigo. Mickey, gostou do show? Do que você gostou? Eu amei, papai. Eu amei o show. Eu amei a Madame Butterfly. Todo mundo ama, é claro. Ela é a Madame Butterfly. Mas por que está me dizendo que gosta tanto dela? Papai, eu quero ser que nem ela. Do que você está falando? Ela é uma mulher, uma borboleta, uma menina. Foi a primeira vez que eu contei isso para o meu pai. Eu ali sabia. Jerry foi presa por quatro meses. Ela foi pega de drag no Wagon Wheel. A amiga dela, Shelly, estava trabalhando lá de drag também. Aquela ruiva branca. Lembra dela? Ela também sempre está montada. Os policiais já conheciam a Jerry. Ela estava sentada na mesa com a Shelly quando eles a pegaram. Não sabiam que a amiga dela também era uma fraude. Coitada da Jerry. Vai sair na primavera. Eu fui preso num restaurante uma vez. Aonde íamos depois que os bares fechavam. E o meu pai foi lá pagar a fiança. Ele disse... O que você está fazendo aqui com todas essas Suzy's? Era assim que chamavam elas na Sicília? Suzy's? Você é uma Suzy. Tire isso. E que merda é essa no seu rosto? Eu estava tentando tirar o pó do meu rosto. Eu nem estava de drag. Mas seus olhos... O que é isso? Meu pai nunca tinha me visto assim. Ele não me reconhecia. Tire essa merda do seu rosto. Eu não sabia que você era uma Suzy. E um motorista de caminhão enorme dirigindo... Eu disse... Papai, o quê? Está vendo aquele cara do caminhão? Sim. Ele pode ser uma Suzy. Do que está falando? É um homem. Eu disse... Papai, ele pode ser uma Suzy. Por quê? Porque nem toda Suzy se parece uma Suzy. Bem, então por que você não parece um homem? Não faça seu rosto parecer de mulher. Se você for ser uma Suzy... Não faça os pecados do seu coração... Aparecerem no seu rosto. Não use essa... Foi a forma... Dele me mandar ser macho. Dele me mandar ser um homem. Não faça o homem. Não faça o homem. Uma Suzy... Para todas as suas mãos... Não faça o homem. Não faça o homem. E aí... Não faça o homem.